Olá meninas, tudo bom com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma resenha. A veja que aqui no canal a partir de agora vai ter mais resenhas porque tenho recebido algumas coisas e algumas coisas vale a pena resenhar sim porque aí vocês ficam sabendo as minhas avaliações. E também comprei outras coisas que vale a pena fazer uma resenha dessas coisas que são ótimas e com certeza vale a pena compartilhar com vocês. Para começar eu vou falar um pouco dessa linha de cada produto de batana oil que eu recebi da Aroma Suave que é uma lojinha virtual. Eu agradeço muito pelo envio, foi... acho bacana receber produtos porque nem sempre você tem condições e disponibilidade para comprar uma linha completa e eu acho legal poder receber para poder resenhar para vocês e saber se vale a pena ou não adquirir esses produtos. Eu não sei os valores, mas eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo e vocês dão a verificada. Tá? E aviso outra coisa, eu sou muito sincera nas minhas avaliações. Então o que não servir para o meu cabelo, para o meu cabelo, eu vou ser muito sincera ao dizer. Tá? Então não adianta dizer que a Gil está falando porque está ganhando, não. Eu não vou inventar histórias. Se é bom, é bom. E se não é bom, não é bom. Então para começar, a linha é composta por cinco produtos. Shampoo, máscara, condicionador, creme para pentear e um óleo, um fluido para pontas. Só que ele é tão bom, mas tão bom, que estava na minha bolsa. E eu acho que em algum lugar, em algum banheiro, eu tirei para poder passar nas pontas e esqueci. Então eu não tenho como mostrar ele para vocês. Eu vou buscar uma foto e vou deixar aqui para vocês a imagem dele. Então a gente vai começar pelo shampoo. É um shampoo. Shampoo reconstrutor. Limpa suavemente e revitaliza o cabelo danificado. É para cabelos danificados e ele promete revitalizar e reconstruir um cabelo danificado. Diz que é especialmente para cabelos secos e com tratamentos químicos. Meu cabelo não é um cabelo que tem tratamento químico, mas é um cabelo seco. Olha a consistência dele. Ele faz espuma, mas não faz tanta espuma. Eu sinto realmente que ele limpa, mas não deixa os fios com aquele aspecto duro, com shampoo comum. Não deixa o cabelo ressecado. Eu tenho gostado muito do shampoo. O segundo, que é na ordem que eu uso. Shampoo, depois vem a máscara. O segundo é essa máscara de batana oil. Batana seria o mesmo óleo de ojon. Depois do óleo de argã, apareceu o óleo de ojon. A linha de argã de muitas marcas é muito boa. E a linha de ojon também. Inclusive, eu estou usando um óleo de ojon, um óleo vegetal. E é uma maravilha. Realmente nutre muito e hidrata o cabelo. Então, essa linha toda é a base de ojon. Nota-se que eu gostei muito da máscara. Essa máscara eu tenho usado muito nas minhas hidratações, nas minhas misturas. E mais ainda no banho. Cinco minutos dela no cabelo, durante a semana, é o suficiente para hidratar meu cabelo. Não é aquela hidratação do outro mundo, porque o meu cabelo já é acostumado com a hidratação mais pesada. Mas ela cumpre o papel de uma hidratação semanal. Eu gosto muito, tenho gostado muito e se nota que eu tenho usado muito. Tem um cheiro super agradável. Não é um cheiro forte. É um cheiro agradável. Não enjoa. E aqui está o condicionador. Que é o que eu usei mais. Claro, a gente sempre usa mais condicionador. Está por aqui. Eu tenho utilizado muito condicionador. O condicionador, para mim, de toda linha, é o melhor. Depois que eu passo a máscara e eu aplico o condicionador, eu sinto mesmo que o cabelo está com as cutículas bem seladas. E fica muito macio. Muito macio mesmo. Está aí um produto que se eu for comprar, eu comprarei com certeza esse condicionador. Porque eu gostei muito mesmo. Ele não contém parafina líquida. Acho que não contém para menos. Eu acho que é isso. Eu não sei identificar os óleos minerais. Mas eu sei que não tem parafina líquida nem petrolatos. Então, para quem faz low-pull ou low-pull, fique sabendo. Eu gosto muito. Tem uma consistência como se fosse um livinho. Não é a consistência de um condicionador. É mais dura. A consistência dele é bem dura. E é uma delícia de aplicar no cabelo. É muito bom mesmo, assim. É algo que eu tenho usado muito, é esse condicionador. E o quarto produto, e é um que eu não gostei, eu sou muito sincera, é o creme para pentear. Ele tem 300ml. Está praticamente cheio, porque eu só usei umas duas vezes e meu cabelo não gostou. E eu não usei. Tem uma consistência bem grossa, bem consistente. Mas eu não gostei. Não gostei. Da máscara, do livinho, não se deu muito com o meu cabelo. Então, é algo que eu, se fosse comprar, não compraria o livinho, porque talvez num cabelo mais leve, não sei. Para o meu cabelo não rolou. Então, se eu voltasse a comprar, eu não compraria o creme para pentear. Esse livinho. Mas, máscara e condicionador, sim. Eu asseguro que eu voltaria a comprar. Shampoo, eu me viro com qualquer shampoo. Mas já, máscara e condicionador, já é algo que eu preciso, algo de melhor. Tem um óleo fluido para as pontas. Que tem um cheiro delicioso. E eu adorava passar, depois de... Com o cabelo levemente úmido ainda, quando estava secando. Passar um pouco nas pontas, para ter certeza que as pontas estavam bem seladas. Hoje, eu finalizei, eu lavei meu cabelo com toda a linha. Tratei meu cabelo com toda a linha. Só não finalizei com esse. Finalizei com o creme de pentear, mais gelatina, com o que você já conhece. Que está aqui no canal, a receita. E o meu cabelo está muito bem. Fiz uma hidratação no banho, essa hidratação rápida. E se nota que o cabelo fica tratado. Ele promete nutrição profunda. Nutrição controlada. E realmente, eu sinto que o cabelo fica macio. Fica nutrido. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei da linha. Eu agradeço a Aroma Suave por ter me enviado. Acho legal a proposta de receber produtos. Porque, como eu disse, às vezes a gente não tem disponibilidade para comprar. E aí, a gente pode ter outras opções para mostrar para vocês. Eu acho que é isso. A minha avaliação, no todo, é positiva. E vale a pena, caso queiram, fazer um investimento aí numa boa linha de tratamento. Tá bom? Um beijo bem grande. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenham gostado da avaliação. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.